Boa noite, Brasil. Estamos transmitindo ao vivo para o Facebook, para o YouTube do Acorda Petrópolis e em breve nós estaremos convertendo esta live em áudio para passar para o podcast Vitrine, poesia e canção. A gente está aqui hoje com muita honra com Jairo Queiroz, conhecido como Jairo do Trombone. Jairo, vai lá, conta um pouquinho para a gente sobre você. O microfone está fechado. Satisfação muito grande, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Meu nome é Jairo, natural na cidade de Petrópolis. Sou mútuo, instrumentista. Toco trombone, sax, flauta, violão. Botar científico é uma estrada muito boa em Petrópolis. Do meu nascimento até a minha saída de Petrópolis, já fiquei 30 anos em Petrópolis. Toquei com diversos músculos da cidade de Petrópolis. Gabriel Talkin, Glaucia Martins, Bruno Guimarães. Nossa, estudei no Colégio São José como músico, bolsista. Eu acho que para a época de 1984, 85, um colégio particular dá uma vaga para um jovem negro estudar de graça. Isso foi uma coisa surreal. Na época eu era o único, mas a gente faz a festa e isso é bom. A música nos leva a trocentos lugares. Isso é muito bom. Esse é o Jairo, bem tranquilo. E o Jairo tocou em bandas conhecidas na cidade, fez eventos em quais lugares? Poxa, em Petrópolis eu toquei com Pássaro de Prata, Vereda Tropical, Ganga Bruta, que era uma banda de rock. Banda Tocaia, que era muito conhecida em Petrópolis também. Deixa eu ver. Bom, aí vem o Colégio São José, Liceu Municipal, o maravilhoso CENIP, banda maravilhosa. Deixa eu ver. Toquei na banda do Exército, que eu sou militar aposentado. Deixa eu ver mais o quê. Bastante... uma diversidade de bandas. Aí, a surpresa no offline foi o Pássaro de Prata. E agora você me diz que você tocou também com essa banda que tocava muito na Big House, né? Nossa, nem me lembro de Big House. Olha, para você ter uma ideia, eu fiz uma entrevista com o Hugo Frinzi há pouco tempo e bombou. Que isso, cara. Foi antiga. Nossa, mas... Não, mas a Big House, assim, a Big House, para mim, foi, assim, um divisor muito legal de música, porque eu era muito música individualista, né? E a Big House, ela tinha uma banda que era a Bel, cantora. Aí, muitas das vezes, tinha uma Mauri que cantava também. Aí tinha lá o... Ah, guitarra, baixa. Aí tinha um naipe de metais, né? Então, era quinta-feira, de 11 às 4 da manhã. Dalição era bom demais. Nem comento sobre muito Big House, porque o pessoal sabe que eu gosto muito do vinho em canção. É isso mesmo, é isso mesmo. Nossa, eu bati parteirinha dentro da Big House. Nossa, mas... Caramba, você é bom demais. É verdade. Vamos começar a entrevista com a pauta, né? Então, cantor, multi-instrumentista, você é natural de Petrópolis ou de Residionde? Hoje eu estou morando em Resende, né? Resende, Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga que mora aí. Engraçado que o pai dela também é militar. Ou era, ou não sei. Então, vamos lá. Como iniciou a carreira? Teve muito preconceito? Muito problema com o início da carreira? O que acontece? Por ter nascido num lar evangélico, a Assembleia de Deus, na minha época, era muito formadora de músicos. Tanto que o primeiro desfile de uma banda na cidade de Petrópolis foi na Igreja Assembleia de Deus. E eu comecei a estudar na igreja. Comecei a estudar com a professora Valéria e passei, assim, uma temporada de uns quatro anos até ir para a Escola de Música Santa Cecília e depois ir para o Conservatório Brasileiro de Música. Estudei até os 17, 18 anos, né? Mas o marco mesmo foi quando eu fui para o Colégio São José e nessas festas de fim de ano, as escolas, todas as salas, faziam apresentação. Aí tinha uma escola que cantou, uma sala que cantou aquela música, se essa rua fosse minha, né? E aí eu estava fazendo um solo de Bombadino. Aí veio um cara magrelo de óculos falar comigo, pô, gostei muito do teu som, não sei o que mais. Aí mal eu sabia que aquele cara magrelo era o Vitor Santos, hoje arranjador, instrumentista da Rede Globo, de diversos cantores famosos aí, famosos. Aí ele pegou e me arrebanhou. Aí eu passei, eu toquei na orquestra Vitor Santos, eu passei a estudar trombônia mais a fundo, né? E aí foi onde tudo... Eu nunca me senti menor ou desprezado pelos outros, né? Naquela coisa de ser negro, né? A única frase que eu ouvia muito, que até na época... Na época não existia esse negócio, né? Você falava com aquele cara, pô, esse cara, esse cara tocando, ele tem alma branca. Mas não é que ele tinha alma branca, a alma não tem cor, né? Então é mais a dedicar, é a pessoa. Mas já naquela época eu tinha preconceito, mas a gente passava com o estilo. Não tem como. A vida de cantor é assim, né? A gente tem que seguir em frente, bater aí com o pessoal e... Enfim, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa questão de você ser multi-instrumentista. É fácil tocar vários instrumentos assim? Aprender vários instrumentos? Confesso pra tu, cara, que às vezes a cabeça não aceita, né? Mas eu digo assim, um colega meu falou uma vez já, Cara, bom músico, tu não vai ser. Se bom músico, você não vai ser não. Mas se você aprender um pouquinho de cada um, você não passa fome. E aí foi onde eu comecei a tocar os diversos instrumentos. E aí ficou uma coisa legal, que acabou que eu virei rato de estúdio. Porque você tem uma pessoa que toca três, quatro instrumentos, né? Quando é uma pessoa pra cada instrumento, são quatro cabeças pensando. Agora, quando uma pessoa só toca os outros instrumentos, a forma de se expressar é igual. A linguagem musical vai ser igual. Então, a perfeição é quase 100%, né? Então, foi um marco muito legal na minha vida ter sido rato de estúdio, porque você entrava na gravadora oito da manhã, saia dez horas da noite pra gravar um CD de alguém assim, e o cara, todo mundo se amarrava, né? Porque, ah, pô, tem que tocar contrabaixo. Não, chama o Jair. Ah, pô, tem que tocar trombone. Chama o Jair. Ah, não sei o que mais chama isso, chama aquilo. E aí é muito legal. É, eu vou colocar um videozinho seu. Como eu falei, aí a gente tá com o aplicativo pra facilitar. Vou trazer você com sua filha. Música Música Então, gente, ele caiu rapidinho. Mas ele já já volta. É só clicar no link. A gente aguarda aí o retorno dele. Enquanto isso, a gente vai para mais uma música. Vou ver aqui o que aconteceu. Vamos ver rapidinho ele volta. Que eu parta com água no entorno. E leva ela dentro de mim. Vem comigo pro sol da manhã. Eu viver. Então... Toda vez que acontece um acidente, a gente coloca alguma coisa. Tá esperta, tá esperta. Tem que ser, né? Então, Jário, e essas participações da sua filha, por exemplo, com você? Como é que funciona? A pessoa vem, conversa? Ou você já leva a figura pro show? Não, o que acontece? Minha filha, ela mora em Petrópolis, né? E eu moro em Resende. Então, ela passa uma temporada aqui comigo. Aí, esse aí, onde a gente cantou, é um barzão chamado Chef Bach. Um restaurante. E ela ficou trabalhando lá. Aí, nas folgas, assim, ela vem e canta. Mas, Laís, assim, eu tenho um carinho, um orgulho muito grande por ela. Porque ela quer ser cantora evangélica, né? E isso é muito legal. Então, quando ela... Daqui a pouco ela vai me chamar para brigar comigo, né? Por conta desse vídeo. Mas, azar. Mas, ela é uma menina, assim, que tem tudo para despontar. É claro que, hoje em dia, tudo está muito difícil, né? Ao mesmo tempo que está muito fácil. Porque você tem o YouTube que te ensina a fazer trocentos. A internet está aí para te jogar para cima. Ah, eu posso gravar uma música. Boto no Spotify e já rendo alguma coisa, né? Você passa a ser conhecido, alguma coisa assim legal. Mas, ao mesmo tempo que é fácil, também é muito difícil. Porque não basta só ter talento, né? Eu falo isso muito grande. Você tem que se fazer conhecido e conhecer, né? São duas coisas bem diferentes. E é difícil. Mas, eu torço para a vida dela andar, para ela conseguir ser o que ela quer. O talento ela tem, né? Esse presente do céu que deu, Deus, para ela. Uma bela voz. Tem o seu próprio estilo, o próprio de cantar. Isso é bom demais. Não puxou do pai, não. Eu tenho certeza. Que da minha família toda, se você juntar minhas irmãs e falar para minhas irmãs que eu canto, elas vão começar a rir. Vão falar que é a pior voz do mundo. É a minha. Mas, é aquilo, né? A gente vira camaleão, né? Você tem que procurar evoluir todos os dias. Porque, senão, a firma fale. É isso. É verdade. Então, toca uma para a gente? Toca. Vou tentar aqui encantar o coração de vocês. Vou tocar a música e a resposta ao tempo. Eu vou ter vocês. Não vou! Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Obrigado. 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 É muito bonita realmente essa música. Eu acho que a gente vai ter uma questão só com o teu som. A flauta ficou muito boa, mas o som junto de repente deu um chadinho. Então fica a dica aí Se você quiser tocar só a flauta Sem o aparelho de som Não sei se é possível Para que a gente não tenha Atrapalhe até O músico Então a gente já teve algumas pessoas Na live, mas elas não escreveram ainda Para a gente, vamos ver Se quiser escrever, gente, tem um lugarzinho aí Para escrever, pode comentar Que a gente sobe A divulgação de vocês A gente vai olhando o número Que vai aparecendo na live Mas só quando Conversa mesmo, quando vem para a caixinha Que aí eu consigo Conversar com vocês Então Você tem um estilo musical Ou toca de tudo um pouco Eu toco de tudo um pouco Porque Vamos botar assim Em Petrópolis Na época de 90 80, 90 Tinha muita banda de baile Então no baile você começa a tocar Samba, canção Bolero Foxtrot Jazz Rock Samba E termina Então você acaba Ficando muito eclético E acaba que Hoje em dia não tem mais isso Baile de 11 às 4 da manhã Com banda tocando Essas paradas todas Mas foi uma excelente escola Para muitos músicos É verdade Então com a pandemia Complicou muito a nossa situação Não tem condição de ter Nada muito sério A gente tem aí Restrição de horário Enfim Os locais daqui em Petrópolis Estão funcionando até meia-noite Então não está podendo realmente ter A tua voz está vindo robótica Sim A tua voz estava vindo meio robótica Vê se melhorou agora Seu microfone está fechado Abre o microfone Ah, meu Deus, não está me escutando Cancelamento de eco Ajuste de estéreo Vê se agora me ouve Melhorou, está massa Melhorou o som? Pergunta de novo Então, o que acontece? É porque quando você estava tocando Eu fui mexendo no programa Para ver se eu conseguia ajustar o som Então, às vezes faz essa questão O programa é bem Ele é bem amplo A gente consegue mexer Para não prejudicar o artista Então, vamos lá Onde eu estava A questão de você ter um estilo musical Ou você tocar para todo mundo Para todos os estilos Você estava falando da questão dos bares E eu coloquei que hoje A gente não está podendo ter isso Por causa da pandemia Nós estamos com essa restrição Até menos Só que podem funcionar Os estabelecimentos em Petrópolis E muitos músicos estão tocando No ano 16 de março Na porta da loja americana Enfim Esse aí eu falo para você Que a pandemia veio para Ao mesmo tempo que veio Para nivelar todo mundo Artista muito famoso Pouco famoso Se você parar Está todo mundo fazendo live É claro que a minha live Dá mil pessoas A outra dá 10 mil A outra dá um milhão Mas o legal é que nivelou todo mundo Mas o ruim Disso A gente falando só de músico Mas se você pensar Quando você fala Num trabalho de músico Você tem o cabo man Você tem o cara da mesa de som Você tem o motorista Você tem o carregador Você tem o cara que monta As paradas todas Até o próprio empresário Que depende de vender o show Para tirar o dinheiro dele Então, quer dizer Esses dois anos aí Veio para fazer a galera Se reescrever Se reinventar o tempo inteiro Live para mim Eu fazia muito Quando eu morava em conservatória Porque Não tinha o que tocar Aí a minha casa Estava de frente para a rua E no alto Então eu montava Aparelagem de som todinha Sempre no fim da tarde São as quatro Quatro e meia E tocava até as dezoito horas E aí finalizava com Ave Maria Então era muito legal Porque a vizinhança já chegava Aí tinha um senhorzinho Que andava de cadeira de roda Na frente de casa Ele abria a janela Ficava Quando dava seis horas Vinha aquelas beatazinhas Já parava em crente Com o terço na mão Eu tocava Ave Maria E depois todo mundo Imbora para casa Então isso vem mostrar O poder que a música tem Não só aquela coisa De você ter uma Uma mega Apresentação Luz, som Não, mas é aquela coisa Da pessoa E com a pandemia Todo mundo está muito Sensitivo à música O Brasil O que move o brasileiro É o beijar E o abraçar alguém Todo mundo Ver alguém Você abraça Você beija Você bate papo E você Todo mundo tem uma música No coração De vez em quando Você está tocando E a música rola E aí, cara E quando a música rola As pessoas Se sentem melhores Hoje Aqui em Resende A música rola Até as dez horas Só Até dez, onze horas Mas é muito legal Quando você toca Assim Você vê que as pessoas Estão ali O tempo inteiro Olhando para você Você deixa de ser Um cantor De churrascaria Isso é muito legal E onde eu aprendi isso Foi na cidade conservatória Porque as pessoas Vão para lá Para ver a música Para ouvir música Para ouvir poema Para ouvir Ah, eu quero saber O que é o amor Então você anda Nas ruas A galera está tocando violão Você para Você vai numa esquina Tem alguém falando Uma poesia Tem um grupo de show Tocando do outro lado Então isso é muito bom E a pandemia Agora acabando Não é que acabando Dando uma meia amenizada Eu espero a Deus Voltar tudo Nos seus conformes Eu não sei Se foi bem conservatória Mas em algum lugar Meus avós Estiveram uma vez E toda vez Que tem uma pessoa nova Na cidade As pessoas vão Para fazer uma seresta Eu não lembro Se é conservatória Abre o microfone Com certeza É conservatória É capitão da seresta Do Brasil É capitão da seresta Maravilhoso Maravilhoso Nós vamos ter companhia Na live agora Que o Rodrigo Resolveu ficar Muito bom Muito bom O Rodrigo é meu filho Tem quatro anos E ele adora Fazer live Com a mãe dele Oi, aí, Rodrigo Beleza? Uhum Uhum Então Já temos aqui Algumas pessoas na live O pessoal falou Que o som melhorou Obrigada Pela participação É a Jane Bispo É a Eliane Bispo É E o Luiz Felipe Meu filho Entrando Para participar também Com a gente Da sua transmissão Muito obrigada Pela presença de vocês É É uma pessoa bem querida Que está com a gente Aqui O Jairo Que Um sucesso em Petrópolis Com várias bandas Enfim Vamos seguindo A nossa pauta A gente Sabe que a gente está No dia Da amizade De internacional Da amizade E a gente Teria um convidado Para essa live Que era o Mauri Mas infelizmente Ele teve um probleminha E não vai poder Comparecer Enfim A gente sempre tem link Pela internet Se alguém quiser vir Vem Né Mas o Mauri Realmente Ele não vai poder Vir Vamos Já que a gente Está falando De amizade Eu gostaria Que você falasse Um pouquinho Dessa amizade Com ele Porque afinal de contas Foi ele Que indicou Você para vir Para essa live Tem ali Na Praça Paster O clube Não é serrano não Jesus Praça Paster Eu esqueci o nome Praça Paster É o Coronel Veiga Coronel Veiga Então aí o meu colega Robertinho Me chamou Para fazer um carnaval Lá Aí eu falei Pô cara Tocar carnaval Nunca toquei carnaval Ele Não vamos lá É quatro baile E Cinco baile E quatro matinês Ah vamos embora Menina Quando eu cheguei lá Vi um cara Com uma blusa apertada Um shortinho Meio apertadinho Um sapatênis Cantando Pra caramba Aí eu falei Ah esse cara Não vai aguentar Cantar assim Fazer nove baile Desse jeito aí Duvido Duvido Passou Primeira matinê Entrou baile Segunda matinê Segundo baile Terceiro matinê Terceiro baile E ele ali pulando Ia no meio da galera Cantava Voltava Eu falei Caramba Esse bicho é muito massa Aí que eu comecei a acompanhar Aí ele tocou Chegou a tocar No Passada de Prata Aí tocou com Tem um rapaz Na subida Na 24 de maio Ali Que também tinha Uma banda de baile E tocou também Muito tempo Aí passou uma temporada Em 2006 Eu saí de Petrópolis Aí eu voltei agora E quando eu vi Ele tocando violão Que na minha época Eu não tocava Então é aquela coisa Que eu te falei Da pessoa se reescrever E eu vejo a Mauri Assim A Mauri é uma potência Já participou Do Raul Gil E é aquela coisa E é aquela coisa que eu acabei de falar contigo Não basta ser conhecido Tem que se fazer conhecer A Mauri é um músico Assim que Ele canta todos os gêneros Encanta Encanta Já vi Mauri cantando Para uma multidão Também já vi Mauri cantando Para Tu gostei As pessoas E a vontade De cantar É sempre a mesma E isso é muito bom Então o que eu tenho Da Mauri Foi um aprendizado Muito grande E é coisa que a gente leva Para a vida inteira Aquilo Quem tocou um baile Com a Mauri Com a Bel Já está Pode cantar Em qualquer canto Desse Brasilzão Que não passa perto A Juliana Possas Está aí na live Falando que Conservatória Deve ser uma cidade Muito legal Vou fazer propaganda De conservatória Conservatória Ela funciona assim Quinta-feira à noite Tem o baixo Chamado Boemia Que tem música Na sexta-feira Tem música No almoço E na janta No sábado Tem música No café Almoço e janta E na madrugada A galera sai com o violão Tocando o serecha Na rua No domingo Tem música de manhã E no almoço E à tarde também E é uma música E é legal Porque quando eu cheguei Em conservatória Eu não tocava chorinho O gênero chorinho Na minha cabeça Era muito longe É mais rock and roll Jazz Essas paradas todas E quando eu cheguei lá Eu tomei assim Um baita susto Aí eu pedi Um colega Pô cara Manda umas músicas Pra mim Pra mim poder Acompanhar vocês Não vou mandar Quando foi na segunda-feira Minha caixa de e-mail Assim Jorrou chorinho De tudo quanto é lado E no final Ele botou assim Sai aí Porque no sábado A gente vai tocar Todos eles Então Foi semana de louco Mas muito bom Muito bom Se você deixar Eu toco o chorinho Claro que eu deixo Aqui quem manda É o artista Então eu vou tocar o chorinho Naquele tempo De piscininha Então eu vou tocar o chorinho 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 Tchau. Naquele tempo de bichinia. Meu filho é apaixonado por música e instrumento musical. Toda vez que ele ouve alguém tocando, ele vem e ele gosta, ele canta roupa nova, gosta desde pequenininho de roupa nova e gosta muito de bateria, gosta muito de instrumentos musicais. Vou fazer mais uma pergunta aí para você. Você sente diferença do âmbito musical de Petrópolis para onde você está morando agora? Muita. A título de lugar para tocar, sim, muito. Porque, vamos dizer assim, Petrópolis era um berço musical muito grande. Se você botar para pensar... Você lembra, né? Tinha baile no Dona Isabel, no Big House, lá, Boêmia, Bogari, Serrano, Harmonia, que era lá na Castelã, no bairro Castrioto, uma coisa assim. Botar assim, baile em seis lugares, seis boates fortes, né? E, hoje em dia, não tem nada, né? Não por conta da pandemia. E, antes da pandemia, todos eles já se acabaram. Então, quer dizer, aí eu saí de Petrópolis, cheguei no Pará, eu não toquei em baile, né? Morei três anos em Marabá, Pará, eu não toquei em baile, mas, em compensação, eu trabalhei na prefeitura com música, dando aula de música nas escolas, né? Num projeto cultural. Saí de Marabá, fui para Pelotas, Rio Grande do Sul. Aí, não toquei em baile, mas aí eu toquei numa sinfônica da cidade. Vim para Resende, aí comecei a tocar em bar. Só que, aqui em Resende, meu Deus do céu, se tu quiser, tu toca de segunda a segunda, sem parar. Mas é tudo muito difícil, e Petrópolis deu aquela mente estagnada. A galera de Petrópolis está todo mundo tocando no Rio, vai para São Paulo, vai para Minas. Mas, em Petrópolis mesmo, hoje, você vai aonde? Você vai naquela fábrica da Boêmia, que tem música. Mas você não tem um lugar que você diga assim, pô, eu quero ouvir Bossa Nova, ou eu quero ouvir jazz, eu quero ouvir um blues. E isso, às vezes, falta, né? Enquanto em outras cidades, isso é muito fácil de você andar e achar, né? A gente até tem agora um lugar, que é mais para essa questão. A moto, só um minutinho. A gente tem uma moto barulhenta, sabe, que passa aqui, que deixa a gente com o ouvido meio perdido. Mas a gente tem um lugar, hoje em dia, ele não está funcionando por causa da pandemia, né? Mas quem me falou foi o Hugo Frinze. É Alphavine. É um local que recebe sertanejo, que recebe diversas, e também a questão da make da danceteria. O resto fica mais para o lado de Taipava, né? Vamos seguindo aí com a live. Desculpa, eu tive que parar um pouquinho só por causa da moto, não teve jeito. A gente tem mais gente aí. Olha, o Mauri chegou. Mauri está na live. Olha, grande amigo. Velho Zusa. Esse apelido é, gente. Ah, que legal. Então, Mauri, tem um link aí para você. Acabei de colocar. Se você quiser vir, vem aqui e faz uma música com ele. Vamos aí seguir a pauta, então, gente. E eu vou fazer um comercial rapidinho. Porque a gente tem aí dois apoiadores. E é sempre bom, né? A gente ter esse pessoal para ajudar a gente nas lives. São 13 anos de jornal Acorda Petrópolis, a sua voz online. Com o apoio do Salão de Beleza Belli Sorelli e da loja Isamar Moda Feminina. Apresentação do vitrine Monique Bertolti. A blogueira intrometida. Essa música foi um empréstimo da banda Orantia de Petrópolis. São uma banda bem conhecida, internacional, inclusive. E o nome da música é Van Gogh. Acho muito interessante. Eles participaram do Festival de Música. E eu sempre agradeço a eles pela colocação aí da música no nosso comercial. Seguindo a pauta, a gente vai fazer... Você faz muitas lives, né? Segundo a gente apurou. É uma pessoa bem requisitada. É possível dizer que mesmo nesse período de pandemia houve um aprendizado. Inclusive com questão até... Como eu vou explicar isso? Enfim, houve um aprendizado de uma forma geral e deu para sobreviver da música nesse momento. Está fechado o microfone. Eu vou falar para você do meu ponto de vista. Eu tive a grata... O presente de Deus de ter tido emprego, né? Porque eu sou militar do Exército. Então, quer dizer, com pandemia ou sem pandemia, o meu salário estava vindo. Então, né? Então, eu... Opa! E isso foi um colega meu que falou para mim isso há 33 anos atrás. Porque eu tinha 18, eu tinha 17 anos na época. Ele falou assim, Jairim, você é um bom músico. Tem tudo para despontar o mundão se tu quiser. Mas só que eu vou te dar um conselho. No dia que tu parar de tocar, tu tem que pagar as tuas contas. Se tu não toca, tu não recebe. Se tu não recebe, tu não tem dinheiro. Então, vai para o Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, PM, aonde tu quiser, mas vai. Aí foi o que eu fiz. Mas eu, nessa pandemia, eu vi muitos amigos meus assim, perdendo, vendendo instrumento, aplico de banana. O cara demorou uma vida inteira para comprar o instrumento. Pode ser uma coisa muito simples, mas ela custa 8 mil. Então, quer dizer, é gente vendendo teclado, violão, sax, trompete, tuba, para poder não deixar faltar em casa. E mesmo assim, faltou, né? Mesmo com essa lei, a Ruanê não, foi a... Ô, Gi, qual foi a outra lei que veio a lei para ajudar a galera? A Aldir Blanc. A Aldir Blanc. Mesmo com a Aldir Blanc, a pessoa que mais necessitou dessa lei não foram contemplados. A Aldir Blanc, eles não foram contemplados. Para tu ver, tem artistas no Brasil que entram com um projeto de 2, 3 milhões para gravar um CD para ganhar mais dinheiro. Então, quer dizer, ao invés da lei vir para ajudar o músico que precisa da... que precisa do... não de 3 milhões, mas que desse 3 mil, né? Para ele se manter, para ele poder... Ah, ó, falando de tal, vou te dar 3 mil aqui, você tem que fazer 3 lives por mês durante 10 meses, tá beleza? Ah, não. Pô, ia ser massa, né? O cara ia vir aqui, ia se ajeitar, ia comprar a parada dele, ia se manter... Mas o que eu vi em muitos colegas meus foi o cara vendendo instrumento, foi o cara deixando de ser músico para ser auxiliar de pedreiro e mesmo assim não tem como trabalhar porque a pandemia não deixava ele trabalhar. Então, teve colega que, ah, vamos fazer vaquinha para ajudar fulano de tal, ah, vamos fazer um piques aí para fulano de tal que está passando a pé. Então, isso para a parte musical não foi legal porque os grandes artistas não passaram por isso. Eles podem estar aquela assim de eu estou fazendo porque eu tenho que manter o meu padrão de vida, né? Mas e quem já está aqui embaixo que não tem para onde manter? E o que move o grande artista somos nós, né? É o guitarrista, é o baixista, é o batera, é a guitarra do cara e muitas das vezes esse cara está passando muito aperto. E isso a gente está falando de um cara só. Mas imagina em Petrópolis tem Anderson Sabadini, Marcelo Werneck, Luciano, fora os bateras de igreja, trocentos bateristas. De dessa galera toda você tira dois, três que não passaram muito aperto, mas o restante, nossa, amor de céu. Então, a gente fica assim, você não tem o que fazer. Você pode, o que o máximo que você faz é você tentar ajudar no que der. Numa dessas minhas lives eu achei muito legal que a gente estava meio no aperto. Aí eu falei, vamos fazer uma live. Liguei aqui, então, daqui a pouco a minha mãe, Jairo, bateu mil reais aqui. Eu falei, quanto? E eu falei, vou continuar tocando. Vai que se dobra. Mas entendeu? Então, quer dizer, numa live, uma pessoa me safou. Até hoje eu não sei quem foi, eu sei que foi, pelo DVD, foi de Santa Catarina. Mas imagina o cara lá de Santa Catarina, ouviu o Jairo tocar em conservatório e viu lá, vou ajudar esse cara. Então, e agora você vê, e hoje, agora piorou, porque você diz que o cara pode tocar de sete às onze da noite ou de sete à meia-noite. Aí, para o dono do estabelecimento, quanto mais, melhor, né? Mas o salário do músico não aumentou, ele diminuiu. No mesmo bar que eu tocava a duzentos e cinquenta reais, veio um músico que estava muito necessitado do dinheiro e falou que tocava por duzentos. Veio um outro mais ainda que falou que tocava por cem. Aí o outro falou, não, cara, eu toco por setenta e trago o som. Entendeu? Então, quer dizer, eu falo muito para a galera que o cara não é, ele não está agindo de má fé. É que ele está sobrevivendo. ele está sobrevivendo, porque se ele não fizer isso, ele vai passar a perda, as coisas, as contas, mas vai ficar mais do outro. É complicado. Realmente, é uma situação muito complicada. E eu vou tirar uma dúvida, porque eu sou leiga nessa questão de instrumentos musicais, mas eu tenho a sensação como você toca o trombone, né? Eu tenho a sensação que o instrumento de sopro, ele é cansativo. Dá para tocar e cantar numa mesma, num mesmo evento, por exemplo? Dá, dá. Eu acho tranquilo. Mas tem que levar em conta, sim, vamos botar assim, uma coisa é eu falar e respirar, a outra coisa é trocar. A respiração muda, o jeito de sentar, a forma de puxar o ar, ou de jogar ele para fora. Então, não é questão. Para você ver, o instrumento que mais me cansa é o mais fácil de todos, porque não tem, o trombone tem voltas e voltas, vamos botar assim. Então, o ar, ele circula naquilo tudo. Então, ele acaba criando uma certa pressão, então, quanto menor o instrumento, mais pressão tem. Quanto maior você tem que... Aí, a flauta, a gente diz que é uma embocadura livre, porque é só um... Vamos botar assim, é um cano PVC com furo. então você já está saindo aqui embaixo. Então, às vezes, no início, quando dava para estudar, faltava um pouco de ar na cabeça, você dava uma meia tanteada. Mas, hoje em dia, já está na massa. Engraçado, não é? Achei que o trombone que cansasse mais, não é? Eu pedi. Eu pedi a flauta doce, não é? Porque é um instrumento pequeno. Mas é pelo fato de você simplesmente pegar um cano e assoprar. E o som já está ali, já está saindo, você não tem como dosar essa saída de ar. Aí, de vez em quando, falta na cabeça. Aí, se faltar na cabeça, você dá uma... Mas aí volta, rapidão. Então, a gente tem mensagem aí. É do Mauri, né? Infelizmente, os músicos da noite foram muito prejudicados com essa pandemia. É verdade. Teve mesmo e não teve muito controle, não teve jeito, porque, principalmente em Petrópolis, aqui, a gente teve decretos que fecharam até oito horas, depois abriram, expandiram o horário e não tinha jeito, porque, se tivesse aglomeração, a questão subia, a questão da doença subia e os hospitais ficavam sem leitos, enfim, não teve jeito. A pandemia veio... Não, uma coisa assim que eu acho assim que às vezes não entra na minha cabeça, você fala assim, não, eu vou tirar a música. Porque a música não traz aglomeração. A partir do momento que eu tenho o estabelecimento, eu digo que só pode entrar 60%, vai entrar 60%. Entendeu? Então, não pode ter música, porque senão vai ter aglomeração. Mas como? Se eu não sou o dono do estabelecimento? Entendeu? Então, aí eu falo assim, a classe foi muito... foi muito massacrada. É claro que eu não vou fazer um show a céu aberto, mas, pô, podia ter ligado a gente, ó, a gente vai fazer um projeto aqui, vai ser um parque de exposição de grande maurinha. E, véi? Estamos aí, quem fala? Jesus, Jesus. Aí você vê, aí podia ter pegado a galera, pô, vou fazer um show aí com três bandas na cidade, pra ajudar mensal, e a galera vai todo mundo ir entrar com o seu carro, estaciona, o lugar tem, o cara vai curtir o show dentro do carro dele, só ele e a família, depois pega, cada um vai pro seu canto, mas simplesmente pelo fato de você tentar ajudar a pessoa do músico. Aí, quando eu digo músico, é tudo, né? É o cara que carrega o cabo, é o cara que carrega a caixa, é o mesário, é o cara que repartilha, que monta o palco, porque, se você parar pra pensar, o trabalho geral da música é muito grande. E olha quantas pessoas estão deixando de ganhar seus salários. por conta da pandemia. E até hoje, porque não tem show grande, então, quer dizer, tem uma renda de cabo bem aí que já virou auxiliar de pedreiro, ou então tá enchendo, botando comida num saquinho no mercado. Isso é horrível. É, no início, no início dessa, tá aberto o microfone pra mim aí, tá, não tá? Tá, tá aberto, deixa eu te falar. No início dessa, dessa, dessa pandemia aí, rapaz, é, eu e o Paulinho do teclado, falecido Paulinho do teclado, morreu tem pouco tempo agora, né? Nós fizemos uma campanha, cara, pra ajudar os músicos que estavam parados, porque pegou todo mundo de surpresa, né, que não podia tocar, fechou tudo quanto era lugar, e nós arrumamos aí algumas cestas básicas, cara, e começamos a distribuir pro pessoal. Tinha gente que já tava no osso, cara, o cara, o cara trabalha só no final de semana, né? e, poxa, bem ou mal, cara, você sabe aí, você, você tava falando da, da, do preço, né, que você chegava lá pra, pra, pra tocar por 250, vinha um por 200, depois vinha outro por, por 70, ainda levava o som, mas isso já acontecia antes da pandemia, né? A coisa ficou difícil, quer dizer, já era de leal, né, vamos dar assim, vamos ser sinceros, né, o Jairo, a gente já é cascudo nisso aí, e a gente sabe que essa, essa, essa onda de músico, não vou generalizar, mas já é uma briga muito desleal, se você der um preço pra tocar num lugar, vem outro, dá outro, mais barato pra poder fazer, isso já vinha antes da pandemia, não veio, isso não veio acontecer agora com a pandemia, né, isso, isso vem da época de baile, cara, da época dos bailes, quando a gente fazia baile, que não era de, de oito até meia-noite, ou de, de seis até, até dez horas da tarde, vou colocar dez horas da tarde, né, porque a gente tocava era de dez horas da noite, às quatro da manhã, né, e, poxa, até na segurança era melhor, a gente vinha a pé pra casa do Palmeiras pro centro da cidade, hoje a gente tem coragem de fazer isso, hoje em Petrópolis nem eu tenho dinheiro, hoje você não, eu saia, eu já saí do, do Bogari, eu já saí do Bogari pro centro da cidade andando, quatro horas da manhã, quer dizer, e hoje, tu não sai igual da Serra, vai vir pra casa, às sete horas da noite, é a pandemia? Não é a pandemia, você já, você já vinha antes, na realidade, ô Mauri, eu acho que isso é uma coisa que tomou conta do Brasil, né, de uma forma geral, a violência cresceu no país inteiro, né? Geral, 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 ô Mauri, você tá falando muito, cara, eu quero ouvir tu tocar, eu sentei aqui, eu não vou tocar, não, eu só entrei pra te ouvir, cara, fala sério, eu já fiz a minha live com a Monique, já fiz a minha live com a Monique, no outro dia, já participei de uma entrevista, não, não vou tocar nada, não, não vou tocar nada, só quero te ouvir, pode tocar aí, não, não, ô cara, daqui a pouquinho, eu já tô saindo, eu só vim aqui pra te dar um alô aqui, um alô pra Monique, e tô saindo, toca um trombone aí, vou tocar Santa Morena, vou tocar Santa Morena, Maurício, eu vou pedir pra fechar o teu áudio quando ele for tocar, senão atrapalha o áudio dele, eu sei, não, ô Jair, toca aí, cara, não vou te atrapalhar, mas vai lá, toca lá, é, então tá, vou tocar Santa Morena, já fala com os dois, 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 Amém. 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 Toca isso e flauta, né? É, mas tu lembra, Maurício, mas eu não tocava flauta, né? A pessoa tocava trombone. É, tu tocava, mas era o trombone. Tocava mais trombone. Tu tá tocando isso aí e flauta agora. Tu gostou de ver. É, eu tô enganando. Eu tô estudando. Eu tô estudando. Se eu falar que eu tô enganando, minha mulher depois me mata. Tô estudando, tô estudando. É, vou fazer uma pergunta aí pro Maurício, já que ele conseguiu entrar na live. Não, não. O Jairo falou de você, né? Falou da amizade de vocês e a pergunta que eu fiz pra ele, eu vou fazer pra você. Explique pra gente quem é o Jairo na sua vida, na questão de amizade. Nós estamos aí no Dia Internacional da Amizade. O Jairo, pra mim, cara, é um irmão. A gente se conheceu. Eu nem lembro como é que a gente se conheceu, cara. Foi no Vereda. Foi no Vereda ou foi no... Agora, eu não lembro, cara. Tem tantos, tantos anos, sabe? A gente já se conhece há muitos anos mesmo. Muitos anos. E, poxa, é um dos músicos, pra mim, mais completos que tem em Petrópolis em termos de sopro, né? Trabalhei junto com ele no Vereda, que eu sei que nós fizemos carnaval junto, no Vereda, no Telesonora. Eu não lembro das outras bagunças que nós fizemos. Mas, poxa, é um irmãozão na música, pra mim. Então, quando você me pediu que eu indicasse alguém pra fazer essa entrevista, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi ele. Eu falei, não, é o Jairo. Toca de tudo. A única coisa que eu fiquei na cisma é porque ele já não mora mais em Petrópolis. Ele tá fora, né? Eu falei, será que vai ter problema? Já era daqui, pô. Já tem que fazer parte dessa entrevista, dessa live aí. É um irmãozão. Na realidade, não tem problema, Maurinho, porque a gente tá vindo com vitrine a nível de Brasil, né? E agora, em agosto, eu já tenho um músico de Brasília. Pô, legal. Então, a gente vai vir com a live. Eu quero trazer sul, eu quero trazer escritores também, porque o podcast é poesia e canção. Enfim, vai diversificar um pouco, né? Ampliar um pouco o trabalho do vitrine e agradar também o público que gosta do escritor, que gosta da poesia. A gente tem que ir na live, gente. Eu vou ter que destacar, só um minutinho. É o palco do Groove. A gente tá com o pessoal de buzzes online. Marcelo, beijo pra você. Obrigada pela presença. Ó, a gente indica, viu? O Jairo é um excelente músico. É isso aí. O palco do Groove, Jairo. É um programa... Opa! O Jairo foi derrubado aí. A live é do Jairo. A live é do Jairo, mas o Jairo caiu. É, vamos esperar aí o Jairo voltar. Isso. A minha internet é só Jesus. Não esquenta não, tá tranquilo. Mas o Marcelo tá aí, vindo com uma parceria com o Acordo da Petrópolis e com o Vitrine. Muito em breve a gente vai continuar conversando aí. Eu já vim olhando os músicos lá do palco também, pra poder trazer pro Vitrine. Enfim, gente. Mauri, quero muito agradecer a sua presença. Eu vou continuar aqui com o Jairo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, gente. Valeu, só me não, hein? Sempre. Tu tá cada vez mais longe. Tu tá indo pra Lagoas, né? Agora eu vou pra Lagoas mesmo. Agora vai pra Lagoas mesmo. Agora vai pra Lagoas, né? Valeu, gente. Mas agora chegou a tomar conta da família. Agora chegou... Tem que tomar conta da família um pouco. Tá certo, tá certo. Um abração aí, gente. Valeu. Obrigado pela participação aí. Valeu. A gente vai com mais uma música, mas essa música também é lá dos meus vídeos, que eu fui buscar lá no Instagram. Eu acho que essa aqui que você... Eu já botei uma que você cantou pra sua filha. Eu não tenho certeza. Eu acho que é essa. Vem daqui, que eu parta com água dois olhos, e leve ela dentro de mim. Vem comigo pro sol da manhã, um veloz e te acalme o afan. Vem comigo pro sol da manhã, um veloz e te acalme o afan. Vem comigo pro sol da manhã, um veloz e te acalme o afan. Vem comigo pro sol da manhã. É isso aí, tá vendo? Essa música é muito articulada. Ela fez parte da... O primeiro festival da canção da cidade de Marabá. Ela foi interpretada pelo cantor Júlio Freitas. Júlio Freitas morreu de câncer. Foi um cara que, nossa mãe, era muito músico. E nesse festival eu conheci muita gente legal. Alba Maria, que é uma das melhores intérpretes de Elis Regina no Brasil. Léo Menezes também, que é um paraense maravilhoso cantando. Aí você vê, o Brasil tem muitos valores. Eu não me considero cantor. Eu acho que eu só canto. Aquela coisa de você, vamos cantar, não tem ninguém para cantar não. Ah não, deixa comigo que eu canto, eu resolvo. Mas não me considero cantor. Porque perto de muita gente boa, tem muita gente aí que era despontando esse Brasilzão todo. Mas infelizmente a gente vai vivendo e sobrevivendo, não pode parar. Eu já tenho outra opinião. Vendo os vídeos, eu costumo ver para o Mauri, que eu costumo frequentar muito o canal dele, né? Que eu quase moro no canal do Mauri. Eu vou fazer um tour no seu também. Morou, morou. Gente, eu não sei por que essas mortes passam aqui assim. Ao longo da sua carreira musical, como você avalia a evolução da música nacional? Quer que eu fale a verdade ou falo a mentira? Não sei, é com você. Aí eu vou chutar o pau da barra, que eu acho que empobreceu muito. Empobreceu muito. Nossa, a gente vê isso quando eu fico aqui, a minha esposa, eu pergunto assim, o que vão fazer de novo, né? De novo e bom, né? Porque eu não consigo. Eu até tento ouvir, entendeu? Mas não consigo. Esse mês, esse mês, um colega meu me mandou um vídeo do Emicida. Aí ele fez um show que ele fez chamado Amarelo. Pô, eu me encantei. Me encantei assim de estar no rádio, eu estou ouvindo. Porque ele conseguiu pegar a música de todo mundo e fazer uma baita roupagem. Mas às vezes eu fico me perguntando o que vão fazer para a música boa. Porque você tem a Bossa Nova, aí você teve a Tropicália, você tem o... Não vou falar funk, vou falar o Blake, né? Na nossa época era Blake, aquela galera dançando. Você tem Bolero, você tem Samba Canção, você tem o Jazz. E aí às vezes eu fico me perguntando o que meus filhos vão ouvir para eles falarem que a música é boa. Porque... Como é que é a do Malvadão, Laís? É. Tu imagina eu estar num baile e o cara fala, chama o teu vulgo do Malvadão. Aff, Maria. Eu tá com uma pedra nele. Entendeu? Porque eu falei, meu Deus do céu. Não tem harmonia, não tem melodia, não tem história, não tem... Não sei. Parece que para a coisa fazer sucesso hoje, basta você botar a bunda para arriba e botar para baixo e para os lados. E tá tudo certo, botar a galera para pular. Só que as pessoas esquecem que a música é a arte de combinar as coisas, né? Eu vou combinar o ar com o mar, o céu com o inferno. Eu vou combinar as coisas e vou fazer com que isso chegue ao coração de alguém. Eu não quero que chegue ao corpo, né? Eu não tô dizendo... Eu não quero que ninguém ouça a música e comece a balançar e a pular, ou esticar a bunda para o lado do mundo. Só que não. Eu acho que música, para mim, é aquela coisa que você tem que sentar, ela vai entrar dentro de você, vai fazer você crescer, vai fazer você subir um degrau. Eu acho que, para mim, assim, quando eu toco, a minha intenção é sempre o 100%. Eu não consigo tocar abaixo disso e eu queria poder tocar acima dos 100%. Só que me falta recurso. Mas a intenção é sempre essa, é de estar o 100% ali, eu tenho que chegar ao 100%. A pessoa que tá me ouvindo, ela tem que ter certeza que, caramba, esse cara tá dando o melhor dele ali. Então eu vou parar para assistir, eu quero ouvir o que esse cara vai tocar. Eu posso até tocar parabéns para você, mas ela tem que ter coração, ela tem que ter emoção, a pessoa tem que entender que, caramba, alguém tá sendo parabenizado. E para você cantar parabéns para você é porque a pessoa mereceu. E parece que, hoje em dia, o que a gente tá merecendo é só música ruim. Só letra que fala um monte de balavão, um monte de besteira. Não, eu acho que não. O legado brasileiro que vem lá, vem de trás, é muito lindo. E isso eu tô falando de Tom Jobim, mas eu tenho uma negada aí que canta pra caramba, que fizeram música pra caramba. Uma brancalhada que botou música pra fora com força. E hoje em dia, a mocidade não tem o que ouvir. Eu falo pra galera que a melhor música do mundo é quem ouve do rádio. Eu ligo o rádio, tá tocando... Dá o vulgo pro malvadão. Liga a televisão, vulgo pro malvadão. Vou pra internet, vulgo pro malvadão. Qual a melhor música que toca no Brasil? Vulgo pro malvadão. Então, quer dizer, as pessoas esqueceram o restante todo. Aquela do... Nunca nem que o mundo caia sobre mim. Nem se Deus mandar ele mesmo assim. Se eu cantar e sou os da roupa molecada, eles vão falar que eu sou otário. Entendeu? Então, eu digo assim que se perdeu. Eu acredito que vai se achar um dia. Quando eu vejo meu filho aqui em casa cantando o sol, vai de brilhar mais uma vez. Falou, já lhe chegaram. Eu fico muito feliz. Eu não falo nada pra ele, não. Mas a minha vontade é pegar ele, jogar ele pra cima, bater palma. Porque ele tá no caminho certo. Porque as pessoas estão perdendo. Porque você não consegue decidir o que é bom e o que é ruim. Não é que a música de hoje é ruim, não. Mas eu acho que a qualidade musical é muito pouca. Hoje em dia, você pega um tempizão, você faz uma meia batida ali. Dali, você já faz um baixo. Já deu. O cara joga uma letra qualquer e foi. Mas não é assim. É você sentar. É você poder entender que... O que tá acontecendo. A poesia, né? Isso. A poesia, que a música... Eu falo muito... Eu comentei isso com o Hugo Frinze na live dele. Que às vezes eu tenho a sensação que eu tô vivendo um tempo errado. Não que eu não goste do funk. Eu gosto do funk de 97, do Claudinho Bochecha. Enfim, eu gosto. Exatamente, eu gosto do funk. Mas tem algumas músicas realmente que deixam a gente um pouco pra baixo. Porque... Eu penso assim, como uma criança de quatro anos vai estar cantando determinadas letras. Eu tenho um filho, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Mas é uma preocupação de mãe, enfim. Não vou generalizar quem deixe. Eu acho que tem algumas letras que denigrem a mulher. Não é mais como... Tipo, fadas, né? Que é uma música que eu gosto muito. E, enfim... Eu gosto muito. Você provavelmente conhece. Eu gosto de Quarteto em si. Sim. Não, tu imagina se alguém chegar e botar... Olha que coisa... É igual... Wilson Simonal cantando... O povo fala da beleza da mulher. Ele fez como se fosse... Ela está descendo a ladeira. Mas não fala mal. Não é você chegar e falar assim... Não, a bunda. Que ela é gostosa. Que não sei o que é mais. Aí acaba assim... Daqui a pouquinho a pessoa vai crescer. Vai pensar que a mulher é um objeto qualquer. E eu digo assim... A mulher é música. Assim como o homem é música. A mulher é música para mim que sou homem. E o homem é música para uma mulher. Porque você não tem como... Agora eu era herói e meu cavalo. Só falava inglês. Força para viver a sua vida com outro bem. E as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entender essa junção. O que a mocidade não tem esse tino de... Caramba, o que é bom e o que é ruim. Ou vice-versa. As pessoas se perdem. Eu fico triste. Mas é assim. Eu até o fim vou lutar. É verdade. O outro dia eu fui tocar. Aí o cara falou assim... Não, toca uma sertaneja aí. Uma sertaneja universitária. Aí eu... Pô, sertaneja universitária. Aí eu falei... Não, tá bom. Em vez de você ficar pensando nele... Aí ele... Não, não, não. É sertaneja universitária. Eu falei... Pô, você não conhece ritmo, não. Eu conheço muito sertaneja. E sertaneja universitária não é do meu tempo, não. Ele... Não, mas... É verdade que você foi... Por exemplo, o senhor não tem... O senhor está mal. A qualidade musical do senhor está muito ruim. Mas vamos... Eu vou tocar uma outra música aqui. Se eu souber, depois eu canto no senhor. Porque eu canto em nada. Não canto. Não canto. Não dá. Tem alguns que são bons. Eu não vou falar que todos estão. Mas tem uns que são bons. É. Mas tem uma frase que eu vou dizer sobre... Vou falar sobre essas 500 tons de música. Com uma música. É. E por falar em saudade. Onde anda você? Onde anda você? Gente, não vê. É linda, né? Eu sou muito apaixonada por música, de uma forma geral. É linda, né? Não. Amém. E assim vai, música boa, a gente toca. Eu gosto muito. Vamos lá para o nosso pingue-pongue. Aqui o pessoal falou, ó, está passando. Abre seu microfone que a gente vai lá para o pingue-pongue. Pode falar. Música. Um pouco de um tudo na minha vida. 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 É um degrau que eu tenho que subir todos os dias. Todos os dias. Deus. É tudo. Família. Um presente de Deus. Pandemia. Uma escola. Uma frase. Viva a vida como se fosse o último dia, porém, sem pisar em ninguém. Uma gratidão. Agradeço a Deus por tudo. Por todos os presentes que ele deu. Por favor da minha família. Por ter conhecido grandes pessoas. Por ter conhecido você agora. Gratidão eterna. Isso é muito bom. Na realidade, essa pergunta, você já é um profissional da área militar. Mas vou fazer assim mesmo. Se não fosse músico. Não sei o que seria. Não vou te falar por quê. Posso falar por quê? Claro. Quando eu tinha sete anos. Eu sei a data. 14 de setembro. Foi o dia do meu aniversário. Meu pai não tinha presente para me dar. Meu pai foi um cara assim. Um velho muito ignorante. Muito bruto. Muito, muito bruto. Não por ser ruim. Mas ele era ogro. Ogro. Eu assumo que eu também sou meio ogro. Meio e dez anos. Aí ele falou assim. Meu filho, eu vou te ensinar uma profissão. Tu vai ser músico. Então, com sete anos, ele começou a me ensinar música. Só que meu pai era pau-pereira, né? Se ele te perguntasse alguma coisa e não soubesse, coro nele. E assim foi. Mas eu sou muito grato a Deus. Sou muito grato a Deus pelos pais que eles me deram. E música. Não tenho o tempo de dizer assim. Ah, eu vou ser o jogador de... Não, músico. É músico. Só sei ser músico. Aí. Jairo, muito obrigada pela sua presença. Você pode deixar aí as suas redes sociais, seu contato, para que chamem você para cantar, enfim. Agora eu indo para o Alagoas, né? Agora eu indo para o Alagoas, né? Agora eu indo para o Alagoas. Mas está bom. Então, cara, muito obrigado. Que o Vitrine alcance mais e mais pessoas. Continue assim, reverente, maravilhosa, inteligente. Isso aí é sempre muito importante. Às vezes a maré diz que não, né? O barco diz que não. Mas aí você tem que dizer assim, não. Mas o caminho é esse. E se reinvente mais ainda. Mais e mais. Eu vou estar passando para a galera para confiar nessa mulher aí, ó. Ela é massa. Essa é a ideia. A vida é assim. Que Deus te abençoe. Fortaleça você. Fortaleça a sua vida. Fortaleça a sua família. Fortaleça seus ideais. Essa é a parte mais importante. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem sempre pela manhã. Então, eu acredito que toda vez que eu acordo, é uma vida nova. De vez em quando eu até falo aqui em casa, assim, as pessoas, a gente briga, discute. Mas eu peço para dormir. Eu não lembro. Não, gente. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu durmo. Quando eu acordei, zerou. A vida zerou. A vida é a partir dali. Então, eu creio que o teu programa vai ser isso aí. Dormiu amanhã. Amanhã já bota a cabeça para pensar em outra coisa. E Deus queira que seja todo dia. E vai chegar esse dia, viu? Acredita. Isso é muito bom. Isso aí. Beijo. Deixa o seu contato aí. Uma rede social. Ah, olha só. Foi assim de me achar. Jairo Queiroz no YouTube. E Jairo Underline Tron no Instagram. Vai ser um prazerzão de vocês lá comigo. É isso aí, gente. Uma boa noite para todos. O meu Instagram é Bertold Monique. É só inverter o nome. Nome de escritora, né? Bonita é poeta. É isso aí. Então, é isso, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Agradeço aí o pessoal que participou. A Cristiane. Munhoz. Enfim. Eliane. O palco. Enfim. Todo mundo que participou da live. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Valeu. Jogar. O nosso finalzinho. Obrigado.